Como é que é mo pessoal? Aqui com vocês a apetitar mais um Play The Game. Episódio nº 25. Bug. É um episódio...nível porreiro. Portanto antes de começarem a ver o vídeo deem like, compartilhem e subscrevam o canal. Compartirem com os nossos amigos. Daqui a pouco não crescer porque crescemos juntos. Já estou com 800 e picos de subscritores. Sabem se chegar aos 850 até o fim do mês de junho. Pelo menos. Vamos tentar isso só. Ajudem aí pessoal. Este nível é marado. Este lembro-me mais ou menos. Na versão original. Claro que não tem as Jani Mansu e todas as PTO. Mas lembro-me qualquer coisa. Acho que é...não é difícil mas é um bocado o nível das níveis. Tipo os níveis que são longos. Pelo menos é a noção que eu tenho deste nível. Ah já passamos. Vai ser um bocadinho. Uma caixinha mais coletida agora. Pumba. Aqui o croc está aqui aos saltos. Eu vou zerar a cobra. 20 vidas. Tinha mais que o suficiente. A seguir a este nível é o boss. Portanto... Posso quase ter certeza absoluta que vou passar o jogo com muitas vidas. Ninhamos fazer sim muito para passar o Crash Bandicoot 3. O arpeg. O primeiro sim é mais lastigido. O segundo também. Apesar de também chegar ao fim. Mas no caso é o que eu vou passar. Tal... Ah é. Vejo. Vejo as direitos todas para voar. Uau! Agora sobre uma. 30! Ok. Uma. Agora é isso mesmo... Pode voar mais fácil. Como assim? Pula não. Vou assim. Tá feito... Abroli. Galera! Como te apanhar o café? Aqui é para nos dar a visão noturna. O gajo do zumbi me caixa. Salta, 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 salta. Boar, não arriscar, é voar. Se tinhas poder na chuva, é usar. Espera aí, minha matada. Parece um atum. O que é isto? Numa bônus? Que raio para isto? O que é isto? Ah, fez-se os... Estava a ver. Como é que eu passei aí? Eu estava a ver. Preciso conseguir passar tudo assim. É, parece-me fazer um speedrun do trial. Toma! Abre de sesame. Sesame! Ó, tá. Ó, muito bem. Apenhar tudo. Ou 21 vidas. Vamos lá, faze-se aí. Abre de sesame. Ó, você fez a mim. Vamos lá, aqui. Ó, não há cinto, que hice. Tem de coentro. É, pode-se. Eu não consigo, eu ponho a máscara e não vou botar para trás. Deixa eu ver. Eu vou fazer! Tadadam! Uou, uou! Oh, já acabou. Ok. Ok, ui, já aí. Vou ter que ter um salto no outro lateral. Ah, tudo preciso. Estou a ponta. Estou a nível bons, não é? Agora a caixa quer nível bons. Está muito escuro, fogo. Como é que será isto? Ah, dá-lo. Vamos apanhar. Não vou apanhar aqui. Algo me diz que... Não vou apanhar aqui. Ah, ok. Acho que posso apanhar, afinal. Ah, ok. Uou! Ah, ok. Ih, agora não faz nada. Ok, vamos abaixar aqui, talvez. Também segue. Ah, se eu passar este nível sobre aí. Tudo às escuras. Não faço a mínima. O que é que tem aqui por baixo? Ah, aqui é um... Vamos que ir lá em baixo tudo. Ah, alto. Acho que eu ponho a caixa para... Então não sai agora. Na continua! Ui! O que é que é que tem isso? Sourington. É isto? Oh, oho! Pode ser nível bonus. Nótos que não fiz as caixas todas. Mas pode ser nível bonus às escuras. Espetá ècasssou. PEDAAAACO! Ops! Olha lá atrás! E agora é um Taito, eu uso um Taito! Ah pô, esquece! É a mesma coisa! Não era que... É que não dá para reparar que era um Taito! Sou duro! O que eu tenho? Por si o modo Saiyajin! Cobras... Cobras e cliscos... Tanana... 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 Azul! Porque eu tenho um Taito! Taito 14! Olha se eu soubesse... Eu vou fazer tudo! E passamos no nível fogo! Taito! Comentem pessoal! Espero que tenham gostado do episódio! Tenho comigo até ao fim! Foi um episódio até demoradito! 7 minutos e tal! Mas até ia ser mais difícil! Afinal não foi! Deixem... Deixem aí um like! Compartilhem! Comentem o vídeo! Tenho poucos comentários neste tipo de vídeos! E visualizações também! E tal! Taito! 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 Taito!